Está no ar o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o resultado das eleições 2016, o primeiro turno das eleições. Como ficou o quadro aqui na Grande Vitória, os municípios que já tiveram prefeitos eleitos e também os municípios que vão para o segundo turno. E também os municípios que são atendidos pela RCA, Colatina Linhares, Guarapari e São Mateus. Então sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. Muito bem, vamos falar sobre as eleições 2016. Eu recebo aqui no estúdio da Imagem TV o presidente do Instituto Futura, Zé Luiz Orico. Zé Luiz, bem-vindo ao programa, muito bom recebê-lo aqui. Agradeço o convite e estamos aí à sua disposição. E também o jornalista, publicitário e especialista em marketing e político, Ronaldo Cassundé. Ronaldo, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder conversar com a audiência de vocês. Prazer é nosso. Nós tivemos uma eleição, essa eleição que a gente acaba de acompanhar, bem diferente das outras. Antes até de a gente falar dos resultados, a gente tem aqui os números de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares, São Mateus, Colatina, enfim. Os municípios, os principais municípios do Espírito Santo, um dos principais municípios do Espírito Santo. Foi uma eleição sem dinheiro, né? Essa mudança já na legislação aí, será que mudou a regra do jogo de verdade? A gente viu pouca coisa na rua? Foi assim que você acompanhou? É, foi uma eleição de pouco dinheiro, né? Uma eleição que as pessoas tiveram que ter um pouco mais de criatividade. E foi uma eleição, teoricamente, muito fria, né? Inclusive foi uma eleição que quebrou a tese de muitos cientistas políticos aí. As pessoas diziam que seria uma eleição que facilitaria quem já estava no poder. E se a gente pegar só as câmaras de Vitória e Vila Velha, a gente vê que houve uma mudança como nunca tinha havido. Lá na Câmara de Vitória, 67% da Câmara é nova. Então, é uma eleição diferente. Foi bem diferente. Foi bem diferente e acho que é uma eleição que o eleitor teve mais tempo para pensar e menos pressão na sua cabeça de muita publicidade. Acho que foi uma lógica interessante. A se estudar, evidentemente, é preciso ter um... Para igualar, é preciso ter uma forma de financiamento melhor do que essa. Mas, certamente, acho que não voltaremos àquela forma antiga de eleição, não. Ronaldo, nesse tempo de dificuldade com dinheiro, dinheiro público, sem dinheiro até mesmo para as eleições, para o processo eleitoral, o marketing tem que ser mais bem trabalhado? Ou seja, você tem que focar um pouco mais no marketing sem dinheiro, boca a boca? Talvez a estratégia tem que ser uma estratégia mais econômica, é isso mesmo? Sim, o essencial do marketing é fazer a leitura do cenário político naquele município onde a eleição acontecerá, para acertar na estratégia, na narrativa da candidatura. As ferramentas que nós vamos utilizar para reproduzir essa narrativa é que nós vamos ter agora que escolher, tivemos que escolher em 2016, de modo a ter bons resultados com menor custo. Por exemplo, TV, que no passado tinha um espaço bem maior, pelo formato, a gente costumava dizer que cada programa de TV, de uma colegação grande, era um curta-metragem. É verdade. Precisava usar recursos de cinema para produzir. Nessa eleição, nós podemos fazer TV com muito menos recursos. O que valorizou, por exemplo, o trabalho nas redes sociais, que foram muito utilizadas e quem soube utilizar, certamente, colheu bons resultados. A internet foi a grande sacada, acho que, das eleições desse ano, né? É, eu diria que foi o primeiro grande ano da internet nas eleições brasileiras. Enquanto nos Estados Unidos, em 2008, a gente já teve um bom case com a campanha do Obama, onde o próprio Facebook tinha centralidade. No Brasil, naquela época, ainda era oculte, a legislação ainda não estava devidamente adequada, a internet móvel, o uso da internet através do celular. Tudo isso estava, agora em 2016, muito mais adequado para que os candidatos pudessem utilizar e obter bons resultados. Isso é bacana, né? E agora, começando até mesmo a analisar o resultado das eleições, né? Começando por vitória. Vitória vai para o segundo turno, né? Nós tivemos aqui um resultado expressivo. O atual prefeito Luciano Rezende saiu com uma vantagem bem expressiva. Mais de 15 mil votos a mais do que o segundo colocado, que foi o candidato Amaro Neto. Ou seja, o Luciano Rezende teve 81.31% dos votos. Perdão, 81.316 votos, correspondente a 43% dos votos. E Amaro Neto teve 65.554 votos. 35% dos votos. O Rico, era o resultado esperado para a vitória diante das pesquisas? Era isso mesmo? É, na nossa pesquisa, que nós fizemos o campo no sábado, o resultado é esse, igualzinho. Talvez tenha sido o resultado mais próximo que nós tivemos. Era o esperado e agora tem uma coisa muito interessante nessa eleição de vitória, que nós temos uma eleição com a cidade absolutamente dividida. Nós já tivemos campanhas anteriores, onde as pessoas falaram de uma cidade dividida e tal, que uma era mais bem tratada, a outra menos tratada. E dessa vez nós tivemos um candidato da área nobre da cidade e um candidato da área mais pobre da cidade, muito separados. Aqui na região mais nobre, o candidato Luciano nadou de braçada e na região de São Pedro, essas regiões mais pobres da cidade, foi o contrário. O chamado Amaro Neto nadou de braçada. Agora, nos últimos debates também, a gente observou que o embate estava muito forte. Os três principais adversários do atual prefeito, Luciano Rezende, concentraram muitas ações nele. Ronaldo, você observou isso também durante o processo? Ou seja, era mais fácil focar o atual prefeito, que você tem uma administração para poder condenar, ou julgar, ou criticar, do que os outros adversários que ainda não foram experimentados? A estratégia era essa mesmo? Sim. Eu tenho uma piada, uma brincadeira que a gente costuma fazer, que governo é igual cobra. Até depois de morto, o bicho mete medo. Então, alguns governantes mostraram isso de novo nessa eleição. O governo de Luciano mesmo era um governo tido como um governo regular, não era aquele cara que demonstrava de antemão que iria para o segundo turno como uma liderança consagradora, como ele acabou indo. Isso induziu os adversários a polarizarem com a administração, em matéria de comparações, em matéria de críticas. E o que nós vimos foi que ele conseguiu enfrentar esse debate, enfrentar essa crítica e chegar bem ao segundo turno. O Rico, nas pesquisas próximas do turno, que já eram feitas, ainda no primeiro turno, mas a expectativa, as projeções, Luciano com o Amaro, ele lidera também? Ele lidera também. Ele tem, no último teste que nós fizemos no segundo turno, ele teve 46 e o Amaro 38. Ou seja, confirma mais ou menos o resultado também do primeiro turno. Mais ou menos o resultado, é mais ou menos a mesma diferença. Se isso se mantiver nas eleições, ele deve realmente se reeleger prefeito da capital. É, agora, segundo turno, é outra eleição, né? É mais um período grande aí, né? É, zerou, começa. Não é, evidentemente, não começa do zero. Mas o processo de conquista de voto está colocado, né? Nenhum dos dois alcançou 50% dos votos válidos. Então, o Luciano precisa agregar mais 7% nos votos que ele já teve, enquanto o candidato Amaro tem um trabalho um pouco maior, que é acrescentar 15% dos votos que ele não teve na votação que ele teve para ele chegar a 50%. E tem uma outra estratégia ainda muito importante nisso, que é a questão de quem o candidato Lelo Câmara vai apoiar, né? Já que ele teve aí 26.584 votos. Ou seja, se ele conseguir transferir esses votos para um dos dois candidatos, ele pode mudar o resultado também, né? No caso, transferindo para o Amaro. Eu acho que o candidato que perde não consegue transferir os votos que ele perde. É difícil. Na verdade, a nossa democracia amadureceu bem. Eu acho que o eleitor, ele não vai... Ele pode até... É mais um argumento para ele raciocinar como vai fazer o voto dele. Mas não acho que seja um argumento definitivo, não. Muito bem, continue aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Não sai daí, não. De volta com o programa Jogo Limpo. Hoje nós estamos falando sobre o resultado das eleições do primeiro turno, né? Das eleições de 2016. A gente continua aqui conversando com o presidente do Instituto Futuras, Aloysio Rico, e também com o especialista em marketing, Ronaldo Cássio Lundé. O Rico, Vila Velha também teve um resultado aí muito expressivo. No primeiro lugar, lá também é um município que vai para o segundo turno, né? O Max Filho teve 80.297 votos, 37,80%. E o segundo colocado, o Neocimar Fraga, 65.745 votos. 30% dos votos. A pesquisa também indicava isso para a Vila Velha? Também indicava isso. A mesma situação com o Rodney III, que é o atual prefeito, tendo aí em torno do que ele teve, 16, 17% de votos. A derrota do atual prefeito já era esperada nas pesquisas desde o primeiro momento. Desde março, quando nós começamos a fazer pesquisa eleitoral, que a votação do Rodney sempre apareceu abaixo de 20%. O prefeito, a gente até comentava isso, o prefeito de Vila Velha, parece que ele ainda não tinha, talvez não esperava, ele esperava que o resultado fosse um pouco melhor, né? Até nas suas declarações para a imprensa, isso pareceu muito, não sei, talvez ele estava realmente muito triste com aquele resultado e parece que ele não estava trabalhando que ele teria aquele resultado daquele jeito, né? É muito difícil para qualquer candidato, principalmente esses que disputam mais, achar que ele não vai chegar. Porque o entorno dele, o tempo todo só traz notícia boa. A única notícia ruim que ele recebe é a pesquisa que a gente publica, né? É verdade. Quando ele está mais atrás. Então a tendência é ele nunca acreditar naqueles números, por mais que historicamente as pesquisas acertem nos resultados. Então o que acontece é que ele acaba um auto-engano e fica buscando justificativa, fica tentando tirar a credibilidade do Instituto, dizendo que a gente trabalha para A, B ou C e que mexe com os números em função disso. Quando isso se dá uma loucura, quem trabalha com o número do jeito que a gente trabalha tem que ter um compromisso. O que vem da rua tem que ser exposto. O número que a gente tem que pôr para fora é o número que a gente recolhe. Evidentemente, com a pesquisa do jeito que a gente faz, ela tem possibilidade de erro. Tanto é que tem dois critérios, margem de erro e intervalo de confiança. Margem de erro é a diferença que pode dar. Intervalo de confiança é, se a gente fizer 100 vezes aquele trabalho, no nosso caso, 95 vezes tem que dar dentro dessa margem de erro. 95% de chance de dar. É, 95 vezes tem que dar aquela chance, 95% de chance de dar. É evidente, tem 5%. Você pode errar. Faz parte da técnica. Da estatística. Da estatística. Nós, nessa eleição, felizmente, acertamos todos os candidatos que iam vencer em todos os municípios que nós trabalhamos. Macara, a estratégia de marketing em Vila Velha, Canção Dé, A gente observou, nessa disputa do primeiro turno, que também as forças políticas ali miravam muito o atual prefeito, mas principalmente o Max Filho, já que era o prefeito que indicava nas pesquisas estar à frente. E foi o candidato que teve o maior número de votos. A estratégia atual, você acha que, por serem, os dois já terem sido prefeitos, isso dificulta, já que ambos já experimentaram a máquina pública? Uma máquina que não é fácil de administrar, né? Vila Velha é um município com pouco recurso, todo mundo sabe disso, de longa data. Ou seja, ambos estão com uma situação complexa na campanha, você acha? Olha, Vila Velha é um caso bastante emblemático. Você veja que na grande vitória, no segundo turno, tem sempre ou um prefeito, ou um ex-prefeito. Em Cariacica tem o atual prefeito e o filho de um ex-prefeito. Mas vamos falar de Vila Velha, dois ex-prefeitos no segundo turno. Então, ali, naturalmente, haverá uma comparação muito grande das gestões que ambos fizeram no passado. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que, na minha avaliação, os Mauro vivem um bom momento. Eles estão instalados no PSDB, o PSDB vive um bom momento nacional, frente à crise política, os resultados mostraram isso, a presença deles em alguns, segundo turno pelo Brasil afora, em cidades importantes. E Vila Velha é o habitat dos Mauro. Costumo dizer que ali é o Maracanã deles, eles conhecem bem aquele terreno. Então, haverá um segundo turno bastante disputado, na minha avaliação, onde a centralidade do Marco será a comparação entre as gestões de Max Filho e Neocimar no passado. O atual prefeito, Rodney Miranda, teve 38.513 votos. Mas, assim como o Vitória também, se ele direcionar o voto, como você disse, é difícil o derrotado conseguir transferir votos. Vou aproveitar para complementar aquela resposta. O que o derrotado pode transferir? O derrotado pode transferir as lideranças que trabalharam para ele. Então, se as lideranças que trabalharam para ele, efetivamente trabalharam para um outro candidato, e se todos forem na mesma direção, os votos do Rodney podem ir com mais força para um determinado candidato. Mas, isso normalmente, o que acontece historicamente, são essas lideranças se dividirem. Metade ou pouco mais da metade vai para um lado, o outro vai para outro. Quer dizer, o candidato não consegue, tem dificuldade de levar todas as suas lideranças para o candidato que ele vai apoiar no segundo turno. Ou seja, é uma situação ainda muito sem saber, a gente não consegue ainda muito prever, o que vai acontecer também nesse período de segundo turno. É uma nova campanha, como você disse. É uma nova campanha. E vamos pegar um exemplo qualquer. Você pega uma liderança de São Pedro, que estava com o Lelo. Agora ele vai decidir para onde ele vai. Primeiro, ele tem que ver outra liderança daquela mesma região dele, que está com quem. Digamos que o Lelo resolva ir para o Amaro Neto. Mas aí, quando vai para o Amaro Neto, já tem uma liderança daquele mesmo espaço, com o Amaro Neto e com o Luciano não tem. Essa liderança do Lelo, certamente, vai fazer o movimento na direção do Luciano. Ele não vai para onde já tem um concorrente dele. Eu acho que as lideranças, essas até contam na transferência de votos, mas o candidato em si tem um pouco mais de dificuldade. Está certo. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar de Serra, Cariacica e um bate-bola rápido com os outros municípios do interior. Alguns municípios do interior do Estado. Ou seja, essas eleições ainda mostram que ainda tem muito a acontecer no segundo turno. A gente já falou de Vitória e Vila Velha. Ambos, os dois municípios com o segundo turno. Ou seja, nada definido por enquanto. Exatamente. A definição só vai ocorrer mesmo dia 30 de outubro. É isso aí. A gente vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Hoje comentando o resultado do primeiro turno das eleições de 2016. Falando agora um pouco sobre Serra. Serra também vai para o segundo turno. Na verdade, uma dobradinha que já é conhecida pela população da Serra. Sérgio Vidigal versus Aldifas, o atual prefeito. Sérgio Vidigal saiu na frente nesse primeiro turno com 107.031 votos. 48% dos votos do município. E Aldifas com 96.862 votos. Isso é uma diferença aí também um pouco mais de 10 mil votos. O Rico, isso também já estava previsto? Estava previsto também. Os números são muito próximos dos números que nós tínhamos identificado. E aí tem uma novidade. É a primeira vez que tem dois turnos na Serra. Primeira vez com dois turnos, né? Dois turnos na Serra. Em 2000, o Vidigal foi reeleito. Em 2004, o Vidigal elegeu o Aldifas. Em 2008, o Vidigal foi reeleito com a votação de mais de 96% dos votos válidos. Em 2012, o Aldifas foi eleito vencendo a eleição de Vidigal também em primeiro turno. Quer estudar o fato do atual prefeito Aldifas ter passado por alguns problemas de saúde recentemente e até mesmo acaba influenciando, querendo ou não, na campanha política. Você acha que isso enfraqueceu ele por não ter podido participar tão efetivamente no primeiro turno? Olha, curiosamente, Serra é um município onde eu me envolvi um pouco no debate de pré-campanha. Eu publiquei um artigo no meu blog por volta do mês de março, por ocasião da divulgação de uma pesquisa, onde o Vidigal estava bem na frente. Mas o Aldifas vinha recuperando terreno desde 2014, o Aldifas vinha recuperando terreno na avaliação do governo dele. E eu dizia que os números positivos da avaliação do governo do Aldifas levariam o Aldifas a um estado de muita competitividade nas eleições de 2016. Então, aquele problema clínico que o Aldifas sofreu, que alguns disseram que até iria ajudá-lo, porque cria uma comoção emocional, na minha avaliação, que vinha acompanhando o quadro, cheguei a escrever, tem artigo meu publicado, atrapalhou. Ou seja, o problema da saúde do Aldifas atrapalhou, porque tira... Ele não pode participar tanto do debate, né? Tira o prefeito do campo de batalha, como se você tirasse um general da frente das suas tropas, ele não vai ao debate, cria um nível de incerteza muito alto no município, os adversários espalham que ele vai retirar a candidatura, aquela coisa toda. Mas ele sobreviveu ao processo político e chega ao segundo turno competitivo. Embora o Vidigal seja uma liderança respeitável também, de muita popularidade no município. Então, como o Orico disse, primeira vez tem segundo turno na Serra, e um segundo turno bastante disputado. Um segundo turno que, como diria também meu avô, vai tirar pica-pau do oco, né? Eu acredito que vai ser pedrada ali. Para o segundo turno, Alrico, o que está previsto para a Serra, hein? Nessa dobradinha? Vidigal, Diffas ou ainda não? Vou no caminho do Ronaldo aqui, né? É uma eleição muito competitiva. Eu penso que vai ser aquele que conseguiu demonstrar que fez uma melhor gestão. Ali são quase irmãos cianeses. Eu diria para você o seguinte, se um não fosse candidato, o outro estava eleito com 80% dos votos válidos. Qualquer um, porque o eleitor, tanto de um quanto de outro, na verdade eles gostam dos dois. Os dois são duas lideranças que os eleitores da Serra gostam. Então, se eu tenho que votar nos dois, eu vou ter uma opção. Bom, mas se qualquer um dos dois for sozinho, eu vou votar naquele que foi. Eu não tenho dúvida que se um deles não fosse candidato, o outro já estaria eleito. O outro já estaria eleito, né? E vou até continuar, porque o nosso tema já está quase acabando, então a gente tem que comentar aí em alguns municípios. Mas Cariacica, por exemplo, também vai para o segundo turno. Marcelo Santos teve 71.590 votos, 41% dos votos válidos. E o atual prefeito ficou em segundo lugar, mas como disse, vai para o segundo turno, com 59.816 votos. Uma diferença também considerável, coisa de 12 mil votos a mais, o primeiro colocado, Marcelo Santos. Estava previsto isso também na pesquisa? Também estava previsto. Nós chegamos exatamente a esses números e lá em Cariacica, até acho que o segundo turno, é mais uma nova eleição do que nos outros, porque lá tem maior volatilidade os votos. As pessoas trocam com a frequência que... Muito grande, né? Muito grande. Dependendo da campanha, a campanha que for melhor, você consegue capturar os votos. Cariacica, parecido com Vila Velha, é um município com muito pouco dinheiro e que não tem prefeito que entre e consiga fazer uma gestão estupenda. Pode até fazer uma gestão razoável, como o Helder fez quando foi prefeito lá. Mas o cara fazer uma gestão que garanta que ele vai ser reeleito, não é fácil. É complicado, né? Com pouco dinheiro, com pouco recurso, né? Com muito pouco recurso. E seguindo aqui, que até porque o nosso tempo também está terminando, Guarapari. Guarapari elegeu o prefeito Edson Magalhães, o atual deputado, agora a partir de janeiro o prefeito, ele teve 27.926 votos, 44% das intenções. O segundo colocado foi o Carlos Vom, ele teve 27.772, ou seja, bem apertado ali. 159 votos de diferença. Quase muda em cima da hora ali, né? 159 votos de diferença. Se 80 eleitores trocassem o voto, o outro ganhava. O outro ganhava. É uma eleição... E tadinha. Ainda bem que não tem empate. Na pesquisa é empate, é empate literal. Aí se empatasse, aí ele ia também para o segundo turno, né? Não, lá não tem segundo turno. Lá não iria para o segundo turno? Lá não tem segundo turno. Só os quatro municípios da Grande Vitória que tem segundo turno. Porque eles têm mais de 200 mil eleitores. Por conta da regra dos 200 mil eleitores. Até seguindo aqui, Linhares. Linhares também elegeu com uma vasta diferença, uma diferença bem expressiva. Guerino Zanon, também atual deputado estadual, teve 59.147 votos. 73% dos votos válidos do município. Foi uma lavada aí também. E dentro do previsto. O município, lá em 2012, elegeu Nozinho Correia. Nozinho Correia contra Guerino. Nozinho Correia foi muito mal. Guerino se apropriou dos votos e teve essa eleição. Não teve concorrente, praticamente, né? Foi uma eleição que ele nadou de braçada sozinho, né? Nadou de braçada, né? E conseguiu chegar ao pódio, né? Colatina. Colatina elegeu Sérgio Meneghelli, do PMDB, com 16.689 votos. 30% das intenções, perdão, dos votos válidos. Previsível também? Colatina estava bem disputado também, bem dividido. É bem disputado. Quatro candidatos lá estavam disputando com chance de ganhar. E o Sérgio, no final, teve um crescimento um pouco maior que os outros e venceu a eleição. São Mateus. O vencedor foi o Daniel da Açaí. Ele teve 30.780 votos. 55% dos votos válidos no município. O segundo colocado teve 14 mil votos. Uma diferença, ele teve quase o dobro do segundo colocado. Também... Olha, isso aí é o resultado da água. Da água, né? Ele tem uma empresa de água e há muito tempo, mesmo antes do período eleitoral, há muito tempo, porque lá, não sei se você sabe, a água em São Mateus é salobra. As pessoas não conseguem beber. É, o mar invadiu lá o rio, né? É, o mar invadiu o rio. Literalmente. Então, na verdade, ele, com uma companhia de água, ele distribui água pelo município. Acabou... Não tem outra razão. Não sei se você tem alguma informação. Eu concordo. Aquele é um município que a gente acompanha de perto, já tive trabalhos por lá. E o fator crise hídrica, esse fator seca, teve grande incidência no resultado eleitoral diante dessa condição do Daniel, de ser proprietário de uma empresa de água e de que há anos vem ajudando a socorrer ali a população, distribuir água, carros-pipos, que levou a guerra. Qual é o seu daquele velho assistencialismo, né, na política, que acaba ajudando ou não, né? Ajuda. Ajuda, claro que ajuda. É, isso gerou até polêmica lá, interferência do Ministério Público, enfim, mas o resultado da eleição tá aí. Tá certo. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu brincava que a gente teria que ter mais de uma hora pra conversar sobre o resultado do Estado todo, né? A gente falou só aqui dos municípios da grande vitória, nem comentamos em Viana, Viana elegeu também Gilson Daniel, era previsível também. É, aí é como diz o Ronaldo, quer dizer, o cara fez uma boa gestão, aí é imbatível. É o que eu sempre digo, o melhor marketing pra quem vai disputar uma reeleição é a sua gestão, fazer um bom governo é o melhor marketing pra daqui a quatro anos. Tá certo, gente. Olha, o nosso tempo já acabou, quero agradecer muito ao presidente do Instituto Futuras, Zé Luiz, o Rico. Obrigado, Zé Rico, por estar aqui conosco. Obrigado, estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado também, Ronaldo Cassandé, jornalista, colega jornalista, publicitário, também especialista em marketing. Obrigado, Cassandé. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limbo de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, viu? Obrigado por você estar conosco, ligadinho aqui na Imagem TV. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite, com duas reprises diárias, às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Você pode assistir na TV a cabo ou também pela internet, o endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. Agradecendo também o Hotel Comfort Suites Vitória, que fica aqui na Praia do Canto, que sempre nos acolhe com muito carinho e nos recebe aqui para a gravação do programa, viu? Mande também sua sugestão de pauta pra gente, o e-mail é contato arroba fabiano Rossi ponto com ponto br. O programa de hoje falou sobre o resultado do primeiro urno das eleições 2016. Obrigado pela sua companhia, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.